Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre quanto dinheiro vivo você pode carregar, quanto dinheiro vivo você pode ter. Então, eu vou contar uma historinha pra vocês. Eu gosto muito daquele programa Aeroporto Área Restrita e o programa Operação Fronteira. Basicamente são programas que passam no Discovery, o aeroporto monitora os aeroportos, o que o pessoal está saindo e entrando no país. Então, eles estão vendo se você não está entrando com nenhuma planta ou produto de origem orgânica que possa trazer alguma praga para o ambiente nacional. Se você não está trafegando com entorpecentes ilegais, se você não está transportando nenhum eletrônico acima, nenhum produto fruto de furto, essas coisas. Mas uma coisa que eles batem muito em cima é sobre dinheiro. É sobre com quanto dinheiro você está entrando ou saindo do país ou aportando com você. Então, pelo que eu andei pesquisando e as últimas resoluções, é que você pode transitar com o equivalente a 10 mil dólares em espécie. Mais do que isso, você vai ter que declarar e você vai ter que provar a origem desse dinheiro. Seja que você recebeu esse dinheiro como pagamento de algum serviço que você prestou, seja que você vendeu um imóvel, sendo que você vendeu um carro. Eu mesmo tenho dois carros. Um carro meu vale 80 pau, o outro carro vale 70 e pouco. Se eu vender um carro desses, eu já vou estourar meu limite. Vamos ver o SD to BRL. Vamos ver hoje, no 20 de agosto que eu estou gravando esse vídeo para vocês. O dólar está 5,48, a conta é fácil. Você pode ter 54.796 reais em sua posse para sair ou entrar no país. Esse limite para transitar não é bem certo. Mas eu estava vendo esse programa ontem da Operação Fronteira e o cara tinha 60 e poucos mil em dinheiro em espécie. Ele falou que ele tinha uma loja de calçados e que ele estava indo comprar produtos e ele estava indo pagar em espécie. O policial até confrontou ele e pediu explicações para ele. Se o dinheiro veio do seu trabalho, se o dinheiro é da sua empresa, se você tem um CNPJ, se isso é uma origem lícita, se você está indo comprar um produto que é de origem lícita também, que tem uma nota fiscal e tudo mais. Por que você está transitando com esse dinheiro em cash? Hoje está tão fácil você enviar dinheiro para pessoas, receber dinheiro para outras pessoas. Mas, por exemplo, você está saindo do país hoje, você poderia sair com 54.796 reais. Você poderia sair com esse dinheiro que é o equivalente a 10 mil dólares. Se você estiver com 54.800 reais, se você está 4 reais acima da cota, você já está cometendo um ato ilícito. É incrível. Nem com o seu dinheiro você pode portar e muita gente acredita ainda na moeda fiduciária. Então, eu vou te dar duas alternativas. Três, na verdade. Você pode usar a Wise e colocar dinheiro na Wise e converter para dólar, para euro, para qualquer outra moeda. Você pode usar a Nomad também. Eu vou deixar o link da Wise e da Nomad aqui na descrição para você que quer sair do país e quer levar dinheiro. Eu não levaria 10 mil dólares em espécie comigo. Eu levaria ali talvez uns mil, dois mil dólares. E o resto, com certeza, eu levaria na Wise e levaria esse dinheiro. E eu venho falar também da liberdade financeira que é o Bitcoin. Você pode levar três Bitcoins num pendrive igual esse aqui. Três Bitcoins dentro de um pendrive desse, que já dá um milhão de reais. Então, você pode transportar três Bitcoins num pendrive desse. Um pendrive desse aqui em Curitiba está custando uns 30, 35 reais. E o que é esse aqui? O que tem nesse pendrive? Não, isso aqui tem a playlist do Amado Batista. Sou um puta fã do Amado Batista e eu quero ouvir o Amado Batista quando eu quiser. Beijo para o Amado Batista se estiver assistindo esse vídeo. Mas é essa liberdade que o Bitcoin te dá. É essa liberdade que as criptomais te dão. Você pode transportar quanto dinheiro você quiser. Você pode enviar quanto dinheiro, quanto você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Eu acho 10 mil dólares nada. 10 mil dólares não dá 54,8 mil reais. Não dá 55 mil reais. Você não consegue comprar, como dizem, uma calça para uma adolescente de 16 anos. Ou uma geladeira boa. Mentira, uma calça e uma geladeira boa você compra. Mas é muito pouco dinheiro mesmo que você pode transitar a espécie. Beleza? Então, nesse vídeo a gente trouxe três tópicos. Quanto dinheiro você pode enviar na espécie? 10 mil dólares ou menos. Você pode usar um cartão como a Wise para fazer viagens internacionais. E você pode colocar a sua grana em Bitcoin e transitar com ela. Beleza? Eu vou ensinar para frente como você faz uma wallet em um pendrive que nem esse. E transporta o dinheiro para onde você quiser. Se inscreve aqui no meu canal que esse vídeo vai sair daqui uns dias. Beleza? Valeu. Tchau, tchau.